Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Preparem-se, porque hoje iremos falar sobre Elendil, o Alto. O Alto, rei dos homens, no exílio, na Terra-média, pai de Isildur e Anarion, aquele que perdeu a vida a derrotar Sauron. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um grande TTzão. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership e deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Bem, este é daqueles TTs que não saem todos os dias nem todas as semanas, porque é um TTzão de estudo, assim, um TTzão grande, pesado. É um vídeo onde fomos pescar informação a várias fontes, a vários livros. Senhor dos Anéis, queda do número, não é, que agora saiu e que reuniu muita informação sobre os acontecimentos da Segunda Era. Fomos também à Natureza da Terra-média, ao Reader's Companion, do Wange Hammond e Christina Skull, à História da Terra-média, Contos Inacabados. As fontes não paravam, mas temos aqui um vídeo completo e eu espero que vocês gostem. Por isso, sem mais demoras, vamos lá então começar a falar sobre Elendil e vamos começar, é claro, como sempre, pelo seu nome. Na página 51 da Queda do Númeror, encontramos logo assim a informação bem explicadinha. O nome Elendil, em Quenya, significa amante das estrelas, alguém que ama ou estuda as estrelas. Formado pelas palavras Elen, estrela, e Endil, amigo, amante, devoto. Com a interpretação adicional de amigo dos elfos, uma denominação comum entre aqueles dos Edain que possuíam uma estreita amizade com os Eldar, a partir de Eld, povo das estrelas, com referência aos elfos. Não nos podemos esquecer que este nome foi também o nome do quarto rei de Númeror, o Tar Elendil, e que com o tempo este nome foi ganhando este significado, passando a ser traduzido como amigo dos elfos, porque Elendili era aquele nome que se dava aos fiéis, os amigos dos elfos. Ele é também conhecido como Voronda, o fiel, e é chamado de o alto, e também é chamado de o belo. Noutros textos e noutras versões, temos também a alternativa assim mais moderna de Elendil, e também as versões em Adonaico, Nimzuran e Nimzurir. Em seguida, vamos a uma questão muito importante, que é a altura de Elendil, porque ele é conhecido como o alto, mas ele era assim tão alto, era mais alto do que os outros homens, Vamos lá então verificar, esta não é uma questão fácil, nem temos uma única resposta, mas vamos lá. Vamos começar primeiro por aquilo que temos nos contos inacabados. É dito que, afirma-se que Elendil era maior do que uma altura de homem em quase meio ranga, mas ele era considerado o mais alto de todos os Númerorianos que escaparam da queda. Um ranga é uma unidade de medida Númeriana que é um pouco maior do que a jarda, cerca de 38 polegadas, ou para nós compreendermos, cerca de 97 centímetros. Ou seja, se ele era mais alto do que os homens meio ranga, ele seria mais alto 48,5 centímetros, ou seja, metade de 97 centímetros. Temos ainda que, costumava-se chamar dois rangar à altura de homem, o que com base em 38 polegadas dá uma altura média de 6 pés e 4 polegadas, que para nós seriam 1 metro e 94, ou seja, duas vezes 97 centímetros. Mas isso foi numa época mais tardia, quando a estatura dos Dunedain parece ter diminuído. Utilizando a informação que aqui temos, mesmo dizendo que a altura dos Dunedain caiu, podemos mais ou menos presumir que, se a altura de um homem era dois rangar, podemos somar os 48,5 centímetros, que faziam com que Elendil fosse mais alto do que os homens comuns. Somando, isto dava-lhe uma altura de cerca de 2 metros e 43. Isto falando só sobre a informação que temos nos contos inacabados. Agora, vamos ao Reader's Companion e também ao Nature of Middlehurst. E lá temos basicamente o mesmo texto, utilizado por Angie Hammond e Christina Skull, e também por Carl Hostert. Este texto tinha sido um texto com dicas que Tolkien tinha dado para um mapa feito por Pauline Baines em 1970, onde ele tinha dicas sobre os personagens e como é que eles deveriam ser. E ele aí fala na altura dos Nomenurianos. Ele diz que eram um povo de grande estatura e força. Os reis de homens, seus homens adultos, geralmente tinham 7 pés de altura, que para nós seriam cerca de 2 metros e 13. Especialmente nas casas reais e nobres. Porém, no Reader's Companion, o Angie Hammond e Christina Skull indicam que Elanil teria estes 7 pés, ou seja, os 2 metros e 13. Mas no Nature of Middlehurst, na natureza da Terra-média, é dito que Elanil passava dos 7 pés de altura, embora os seus filhos não fossem tão altos. Isto aqui, sem contar com a informação que temos nos contos inacabados, porque estes escritos aqui são escritos mais tardios do que aquilo que temos nos contos inacabados. Podemos assumir, então, que a altura média dos Nomenurianos seria os 2 metros e 13 e que Elanil passava dessa altura. Ou seja, ele poderia ter 2 metros e 20, ou até mesmo chegar aos 2 metros e 40, porém, o Angie Hammond e Christina Skull afirmam apenas que ele teria os 7 pés. Então, o que podemos retirar aqui desta informação, assim, de modo geral, é que os Nomenurianos eram os mais altos dos homens. Os nobres Nomenurianos eram ainda mais altos e Elanil estava acima dessa média. Daqueles que escaparam à queda de Númenor, que foram para a Terra-média, Elanil era o Nomenuriano mais alto, ficando assim conhecido como Elanil o Alto. Não nos podemos esquecer de que, apesar de Elanil e os Nomenurianos e Dunedain serem todos, basicamente, representados com barba, como vemos no Senhor dos Anéis e também em Rings of Power, os Nomenurianos, da linhagem élfica, não tinham barba, eram imberbes. Por isso, apesar de vermos Elanil sempre com barba, sim, hipocrisia, eu sei até, tamo deste filho está com barba, mas é difícil encontrar fotos de homens na Terra-média sem barba. Mas pronto, ele era imberbe, assim como os Nomenurianos da família da Casa Real. Assim também como Aragorn não tinha barba. Agora vamos passar à sua família. O nome de Elanil era partilhado também com o nome do quarto rei de Númenor, de Tar-Elanil. A filha mais velha de Tar-Elanil era Silmarien, mas uma vez que, na altura, as mulheres não se poderiam tornar rainhas de Númenor, de acordo com a antiga lei, que depois mais tarde mudou, foi o seu irmão que se tornou rei. Silmarien casou com Elathan de Andunie e o filho de Amos foi Valandil, que se tornou o primeiro Senhor de Andunie, título criado pelo rei, pelo Tar-Elanil. É dessa linhagem de sangue real que descende Elanil. O Senhor de Andunie estava sempre entre os principais conselheiros do Cetro, ou seja, conselheiros do rei, e era com os Senhores de Andunie que os Eldar, os elfos que vinham do Oeste, era com quem eles tinham mais relação. Com o tempo, os reis foram se afastando dos Eldar e dos Valar, pois passaram a invejar a sua mortalidade e a invejar os poderes do Oeste. Elanil era filho de Amandil, aquele que foi o último Senhor de Andunie e nasceu no ano 3.119 da Segunda Era em Númenor, durante o reinado de Ar-Gimilzor, um grande inimigo dos fiéis. Amandil e Elanil eram grandes capitães de navios. Não sabemos nada sobre a sua esposa e também nem sobre a sua mãe, mas Elanil teve dois filhos, Isilur nascido em 3.209 e Anarion nascido em 3.219. Vamos avançar agora 200 anos na história, após o nascimento de Elanil, e estamos no reinado de Ar-Farazon, que usurpou o Cetro da sua prima Miriel e casou com ela, trazendo também Sauron para a ilha e começou em Númenor um culto a Melkor. Amandil partiu com Elanil e a sua família e aqueles que considerava de confiança para o porto de Rómena, no leste da ilha, onde na altura se encontrava a maior quantidade de fiéis. Amandil sentia que havia pouca esperança para os homens e os fiéis eram cada vez menos. Então ele decidiu seguir os passos de Earendil, seu ancestral, que era pai de Eurus, o primeiro rei de Númenor. Ele decidiu então ir para o oeste, contra a permissão dos Valar, para tentar pedir auxílio diretamente aos Valar e a Manoel. Elanil não recebeu bem esta notícia quando o pai lhe contou, porque assim iriam estar a ir contra as ordens do rei. Os fiéis eram acusados de traição e de espionagem, o que até à data eram mentiras. E se Amandil fosse contra o rei, aí estava sim a dar razão àquilo que diziam sobre os fiéis. Mas Amandil pagaria esse preço porque seria a única forma que ele via que os homens tinham de se livrar de Sauron. Para que os homens do rei não descobrissem o seu plano, nem punissem os fiéis, Amandil iria fingir que iria navegar para leste e só depois é que iria contornar a ilha, não é? E depois seguir para o oeste. Porém, ela concedeu o seu filho a que fossem preparados navios em Rómena e que lá colocassem as suas coisas mais preciosas. Eles deveriam então fazer isso no maior porto de Númenor, em Rómena, no leste, para que os outros Númenorianos ou os homens do rei pensassem que estes iriam também seguir Amandil para o leste. Este teria de ser um plano que não desse muito nas vistas para que ninguém desconfiasse do que aqueles andavam a tramar. Elendil deveria só contar com aqueles em quem ele realmente confiasse, pois o que Amandil previa era que eles tivessem de fugir de Númenor. Mas o mais provável é que hajas de fugir da Terra da Estrela sem nenhuma estrela a te guiar, pois esta terra está profanada. Então, has de perder tudo o que amaste provando antes a morte em vida, buscando uma terra de exílio em outro lugar. Mas se a leste ou a oeste, só os Valar podem dizer. A verdade é que depois de Amandil ter partido, o seu filho nunca mais soube nada sobre ele, mas fez aquilo que o pai lhe tinha pedido e os fiéis puseram a bordo dos seus navios as suas mulheres, os seus filhos e também bens muito preciosos. Assim também com pergaminhos de saber e também as sete pedras de divisão, as Palantiri. Estas pedras haviam sido presentes dos Eldar a Amandil para confortar os fiéis nos seus dias sombrios quando os elfos deixaram de poder ir até Númenor, que estava debaixo da sombra de Sauron. No navio de Isildur estava também guardada a árvore jovem, o rebento de Nimloth a Bela. Amandil tudo preparou em segredo e não participou dos feitos malignos daqueles dias, mas ele ansiava por algum sinal, algum chamamento, que não chegava. Ele viajou em segredo para as costas ocidentais de Númenor e fitou o mar, pois sentia um grande pesar e anseio sobre ele e amava o seu pai de quem sentia falta. Mas tudo o que conseguia avistar era a grande frota de Ar-Farazon que se estava a reunir nos postos do Oeste, pois eles haviam sido enganados por Sauron e Ar-Farazon iria seguir para o Oeste, para Valinor, para desafiar os próprios Valar. Estamos então no ano de 3319 e Elendil tem 200 anos. Foi neste ano que Ar-Farazon alcançou as costas de Valinor. Ele e a sua armada foram engolidos pela terra e Númenor foi engolida pelo mar. Tendo Amandil chegado a Valinor ou não e tendo pedido auxílio ou não aos Valar, a verdade é que, por graça dos Valar, Elendil e os fiéis foram poupados da queda de Númenor. Elendil tinha permanecido em Rómena, recusando o chamado do rei quando este saiu para a guerra contra Valinor. E, evitando os soldados de Sauron que vieram para agarrá-lo e arrastá-lo aos fogos do templo, foi para a bordo do seu navio e lá ficou ao largo da costa, esperando a sua hora. Havia nove navios, quatro para Elendil, três para Isildur e dois para Anarion. Ali, pela terra, foram protegidos pelo grande arrasto do mar que puxava tudo para o abismo e ficaram abrigados da primeira fúria da tempestade. Uma grande onda desabou sobre Númenor e Elendil desejou ter sido engolido por ela devido a toda a desgraça que assistia. Mas o grande vento, vindo do oeste, o tomou e varreu os seus navios para longe e rasgou as suas velas e quebrou os seus mastos. As grandes ondas acabaram por carregar os navios à Terra-média após muitos dias. Numa carta para Milton Woldham, aquela carta que está no início do Silmarillion, Tolkien compara Elendil com Noé. Ele diz que Elendil, uma figura semelhante a Noé, que se afastou da rebelião e manteve navios tripulados e abastecidos ao largo da costa leste de Númenor, foge diante da tempestade devastadora da ira do oeste e é carregado no topo das enormes ondas que levam a ruína ao oeste da Terra-média. O navio de Elendil é lançado nas costas de Lindon, no norte da Terra-média. E assim que ele pisa a Terra-média, ele diz aquela tão conhecida frase, aquele tão conhecido juramento, que Aragorn repetiu séculos depois na sua coroação em Minas Tirith. Do grande mar vim à Terra-média. Neste lugar habitarei e meus herdeiros até o fim do mundo. Ele subiu o rio Lune e do outro lado das Eren Luin estabeleceu o seu reino, Arnor tornando-se o alto rei dos homens e o seu povo habitou em muitos lugares de Eriador à volta dos cursos de água do Lune e do Baranduin, mas a sua principal cidade era Anúminas, à beira do lago Nenúnial. Porém, os Númenorianos também habitavam em Fornos, sobre as colinas do norte, e também ergueram torres sobre as Eminberaith e há quem diga que estas torres foram construídas por Gilgalat como oferta a Elendil e também havia a torre sobre o Amundsul. Na Terra-média já habitavam Númenorianos mesmo antes da queda, pois muitos destes eram fiéis que defugiram da ilha quando começaram a ser perseguidos pelo rei e pelos homens do rei. Apesar dos reinos de Elendil e dos seus filhos parecerem grandes aos olhos dos homens da Terra-média, eram apenas um eco daquilo que Númenor havia sido antes de cair na sombra. Agora vamos falar nas relíquias que foram trazidas para a Terra-média de Númenor, que passaram a ser as relíquias dos Dunedain. Em primeiro lugar, temos a árvore branca, que é o rebento de Nimloth, que foi plantada em Minas Íthil, diante da casa de Isildur. Depois temos as sete pedras de visão, as Palantiri. Elendil ficou com três e os seus filhos ficaram com duas cada uma. As de Elendil foram postas nas Eminberaid, nas colinas das torres, sobre o Amundsul e na cidade de Anúminas. Porém, uma das pedras ficou conhecida como a Pedra de Elendil, que era a Pedra Vidente dos Eminberaid, que foi posta na sua torre mais alta, Elostirion. Para lá ia, muitas vezes, Elendil, e dali fitava, quando o sofrimento do exílio lhe sobrevinha, os mares que separam. E, acredita-se que assim, por vezes ele via muito ao longe, até mesmo a Torre de Avalone, em Eresséa, onde a Pedra Mestra ficava e ainda fica. As sete pedras no total acabaram por sonar no símbolo de Elendil, que eram representadas por sete estrelas. As outras relíquias eram a sua espada Narsil, que se diz ser sido fujada pelo anão Telchar em Nogrod, ainda na Primeira Era, e que poderá ter pertencido a Dior, filho de Beren e Lúthien, tendo passado para Elgros, chegando depois até Elendil. Em relação ao nome de Narsil, temos numa carta de 1972, para Richard Jeffery, a carta número 347, que Narsil é um nome composto de dois radicais básicos, sem variação ou adjuntos, Nar, fogo, e Thiel, luz branca. Ele assim simboliza as principais luzes celestiais, como inimigas da escuridão, o Sol, Arthar, e a Lua, Inquenha e Zil. Mais tarde, a espada foi quebrada e reforjada, tornando-se na espada de Aragorn Andoril, chama do Oeste. Temos também o Anel de Barahir, que havia sido dado a Silmarian, pelo seu pai, Tar Elendil, o anel que Finrod deu a Barahir, pai de Beren. Temos também o Cetro de Anúminas, que tinha sido o Cetro prateado dos senhores de Andúnia, em Númenor. Elendil usava este cetro, e não uma coroa, como era a tradição, em Númenor. Mais tarde, a Coroa de Gondor, derivou-o de um elmo de guerra, Númenoriano. E temos ainda a Elendilmir, a estrela de Elendil. Esta relíquia era uma estrela branca de cristal élfico no filete de Mithril, que chegara de Silmarian a Elendil, e fora tomada por ele como um sinal da realeza no norte da Terra-média. Era então conhecida como a estrela de Elendil, ou a estrela do norte, ou a estrela do reino do norte. Quando Elendil morreu, a Elendilmir passou para Isildur, e quando este pereceu no desastre dos Campos de Lis, ela foi perdida no rio Anduin. Mais tarde, quando Saruman andava por lá pelo rio Anduin à procura de um anel, ele acabou por encontrar a Elendilmir. Porém, quando a estrela foi perdida, os artesãos élficos de Valfenda de Rivenel forjaram uma segunda estrela para o filho que havia sobrevivido de Isildur, ou seja, Valandil. Apesar da segunda pedra da segunda estrela ser uma pedra de grande beleza e ter sido feita com o saber e conhecimento dos artesãos élficos, ela não tinha o poder da primeira, da original. Porém, foi esta pedra que foi passando pela linhagem e que chegou até ao rei Elessar, a Aragorn, ou seja, a segunda estrela. Mais tarde, quando Aragorn foi a Isengard, a Orthanc, ver o que é que Saruman tinha para lá escondido naquela torre, ele descobriu a pedra original, a Elendilmir verdadeira. Porém, ele só a utilizava em ocasiões festivas no norte. Aquela que ele usava diariamente era a que ele tinha herdado, pois, apesar de a segunda pedra ser menos preciosa, era aquela que lhe tinha sido legada e que tinha também a sua importância. Para saberem tudo sobre as relíquias, já temos aqui um vídeo específico no canal, por isso, confiram. Então, estamos agora na Terra-média, Elendil era o alto rei dos homens, rei de Arnor. Os seus filhos eram reis de Gondor, mas Elendil também conta como o primeiro rei de Gondor, e não apenas os seus filhos. estamos no ano 3320 da Segunda Era e Sauron regressa a Mordor. E quando se soube que Elendil e os seus filhos tinham escapado até a queda de Númenor e tinham criado reinos nas fronteiras de Mordor, não é? O Gondor está mesmo ali ao lado, grande foi a sua ira, pois, aquele que Sauron mais odiava era nada mais nada menos do que Elendil. No ano 3429, mais de 100 anos depois, Sauron decide atacar Minas Íthil, a cidade de Isildur, e este consegue escapar até ao norte e vai pedir auxílio ao seu pai. Elendil e Gil-galad reuniram-se em concelho e no ano 3430 é formada a última aliança. Conta-se que foi em Amun Sul que Elendil esperou a grande hoste de Gil-galad vinda do oeste. Ficaram uns tempos em Rivendell enquanto se juntava aquela que dizem ter sido a hoste mais bela e mais plenida em armas do que qualquer uma surgida desde então na Terra-média. Eles cheiram de Rivendell de Valfenda no ano 3434, atravessaram as montanhas noventas, desceram o rio Anduin e encontraram as hostes de Sauron em Dargolad, a planície de batalha em frente ao portão negro de Mordor. A espada de Elendil Narsil enchia os orques e homens de medo, pois brilhava com a luz do sol e da lua. Gil-galad e Elendil entraram em Mordor e se postaram em volta da fortaleza de Sauron e a puseram sob cerco durante sete anos. Sofreram muitas perdas e ali, no Vale de Gorgoroth, morreu o filho de Elendil, Anárion, no ano 1440. Mas o cerco tornou-se tão apertado que o próprio Sauron veio lutar e lutou contra Gil-galad e Elendil. Foi no ano 3441 da Segunda Era que Sauron foi finalmente derrotado por Gil-galad e Elendil. Mas estes perderam a vida ao fazê-lo e Anársil partiu-se debaixo de Elendil, quando este tombou o fim de Elendil, o Alto. Ele morreu com 322 anos. Isildur acabou por cortar o anel da mão de Sauron com uma lâmina partida da Nársil, a espada do seu pai, e tomou-o para si como uma paga pela morte do seu pai. Assim, Sauron foi totalmente derrotado até voltar anos mais tarde. Mas foi assim que terminou a Segunda Era. Depois da guerra, Isildur ficou uns tempos em Gondor com o seu sobrinho Menelil antes de partir para Arnor. Com o seu sobrinho e também com um grupo de homens em quem ele confiava, percorreram as terras que Gondor tinha reivindificado para si. Quando voltavam da fronteira norte para Anórien, chegaram a uma alta colina que então se chamava Elenaer. Ficava próxima do centro das terras de Gondor. Abriram uma trilha pelo monte até conseguirem chegar ao topo que era verde e sem árvores. Lá, criaram uma área plana e na sua extremidade de leste ergueram um montículo na qual Isildur depositou uma urna que trazia consigo. Ele disse então Este é o túmulo imemorial de Elendil, o fiel. Aqui há de permanecer no ponto central do reino do sul aos cuidados dos Valar enquanto durar o reino. E este lugar há de ser sagrado e ninguém o há de profanar. Que nenhum homem perturbe o seu silêncio e a sua paz a não ser que seja herdeiro de Elendil. O monte ficou conhecido como Amon Anuar, o monte da admiração. Construiu uma escadaria de pedra e Isildur determinou que nenhum homem suba por esta escadaria exceto o rei ou aqueles a quem o rei ordenar. Todos juraram guardar aquele segredo mas Isildur aconselhou a Meneldil ir àquele lugar sagrado de tempos em tempo. Especialmente quando sentisse que necessitava de sabedoria naqueles dias de perigo. E lá também devia levar o seu herdeiro quando este atingisse a maioridade. Lá o rei deveria relatar ao seu herdeiro a feitura daquele lugar sagrado e de muitos outros segredos que pertenciam ao rei. Esta ficou conhecida como a tradição de Isildur. Foi escrita num rolo lacrado que era sempre entregue aos reis porém os regentes pouco iam ao monte. Algo de importante aconteceu na terceira era naquele que era o local sagrado o túmulo de Elendil. Estamos no ano 2510 da terceira era. Após Gondor ter sido auxiliado pelo povo de Eorl o regente na altura Kirion decide levar Eorl e algumas testemunhas até ao monte Anwar um monte da admiração. No topo foi feito um juramento onde as terras de Calenardorn seriam cedidas aos Eothet que se veria a tornar Rohan. Kirion revelou que no topo do monte estava o túmulo de Elendil que tinha sido feito por Isildur e mantido em segredo por reis e regentes. Foi feito com maior solenidade o juramento de Eorl e foi respondido pelo juramento de Kirion confirmando para sempre a aliança entre os reinos dos Rohirrim e de Gondor. Foi dito que este juramento há de permanecer em memória da glória da Terra da Estrela e da fé de Elendil o fiel aos cuidados daqueles que se assentam sobre os tronos do Oeste e do Uno que está acima de todos os tronos para sempre. Um juramento semelhante não se ouvia na Terra-média desde o tempo em que Elendil havia jurado aliança a Gil-galad. Kirion decidiu remover daquele lugar o túmulo de Elendil pois achava que a tradição de Isidlo estava agora anulada porque aquele lugar já não era um dos pontos centrais do reino de Gondor mas sim estava na fronteira com outro reino ou seja Rohan. A urna foi então levada para os fãs de Minas Tirith mas o local onde este tinha estado passou a ser um memorial de um memorial e passou a ser um local de reverência tanto para Gondor como para Rohan. Os Rohirrim chamavam na sua língua aquele monte Alifirien um monte sagrado mesmo depois deste se ter tornado o lugar de um dos faróis de Rohan. Vamos falar nas Argonath porque pelos filmes toda a gente pensa que nas Argonath temos Isilur e Elendil como está nos filmes pois nos filmes eles esqueceram que o Anarion existia nos filmes vemos que uma das estátuas das Argonath é Elendil com a sua espada Narsil porém no livro as Argonath são Isilur e Anarion com dois machados para quem pensa que Elendil está imortalizado nas Argonath isso é uma coisa dos filmes é dito que Aragorn filho de Arathorn foi o quadragésimo herdeiro da linhagem direta de Elendil e o mais parecido com ele do que qualquer outro antes ele usava Elendil como grito de guerra e no dia da sua coroação repetiu as palavras que Elendil disse quando chegou à Terra-média após a queda de Númenor e é claro herdou também as suas relíquias antes de terminarmos vamos ver agora qual a importância que Elendil teve nos escritos e nos registros que foram preservados ao longo dos anos de Númenor é dito que a queda de Númenor ou a Calabeth foi escrita por Elendil e preservada em Gondor a história de Aldarion e Erendis é também uma das poucas que conhecemos com mais detalhes pois era uma história que interessava muito a Elendil mapas de Númenor foram também durante muito tempo preservados nos arquivos dos reis de Rohan na Terra-média estes mapas foram feitos a partir de um único mapa que na verdade tem poucos detalhes sobre a ilha que era um mapa que estava originalmente no navio de Elendil que é aquele mapa que nós conhecemos de Númenor temos também ainda um texto que é os dedos e numerais élficos este texto original seria de Gondolin mas que teria sido feita uma cópia antes da queda de Númenor ainda na ilha provavelmente a cópia foi escrita pelo próprio Elendil ou feita por ordens dele quando este estava a selecionar documentos e registros que fossem levados para a Terra-média com ele depois da Guerra do Anel Pippin e os seus sucessores recolheram muitos dos escritos escritos pelos escribas de Gondor principalmente cópias de resumos de histórias ou lendas relacionadas a Elendil e os seus herdeiros esta coleção foi preservada nos grandes semíeles dos tuques no Shire no Condado só lá podiam ser encontrados trens extensos materiais sobre a história de Númenor e o surgimento de Sauron ou seja muitos dos escritos que nós temos de Númenor inclusive o mapa foram escritos ou trazidos por Elendil para a Terra-média e foi através de Pippin que fez uma grande recolha dos escritos da Segunda Era e da queda de Númenor e também através de Merry que fez o conto dos anos que estas histórias nos chegam até nós Elendil era um personagem que já fazia parte de Númenor antes mesmo de Númenor estar dentro do próprio legendário Tolkien tinha feito uma aposta com C.S. Lewis onde um iria escrever uma história sobre viagem no tempo e outro uma história sobre viagem no espaço C.S. Lewis ficou com a história da viagem no espaço e escreveu a trilogia cósmica enquanto Tolkien iria fazer a história da viagem no tempo que claro Tolkien nunca terminou essa história ficou conhecida como The Lost Road e nessa história encontramos lá o próprio Elendil que nessa altura ele já se mostra um fiel agora já na queda de Númenor vocês já podem encontrar os capítulos númenorianos da The Lost Road anos mais tarde nos anos 50 Tolkien tentou mais uma vez uma história de viagem no tempo esta que é o Notion Club Papers e aqui temos mais uma vez presente o Elendil em Númenor eu não vou falar muito sobre estas histórias senão o vídeo fica ainda mais gigantesco estes temas irão ter vídeos próprios e vocês vão passar a conhecer mais agora também destes escritos que se encontram na história da Terra-média consoante forem saindo as novas traduções brasileiras porém tanto na Estrada Perdida na Lost Road e no Notion Club Papers os documentos do Clube Notion temos o personagem Elfwine que já encontramos também no livro dos contos perdidos que é o nome posterior de Ariel temos que Elfwine é a versão em inglês antigo para Elffriend amigo dos elfos que será o significado também de Elendil em Quenha pois como já foi dito anteriormente meio que Elendil tem um significado duplo e é isto pessoal terminamos o vídeo sobre Elendil eu espero muito que tenham gostado de toda a sua história pois este é um dos homens mais importantes de todo o legendário podemos ver o quão importante ele era em Númenor foi também o líder dos fiéis que depois os levou à Terra-média foi o alto rei dos homens ajudou na derrota de Sauron e também podemos ver qual a sua importância na preservação de textos e documentos numerianos que ele trouxe para a Terra-média também podemos ver que Tolkien já pensava em Elendil quando criava outras histórias sobre viagens no tempo por isso é um personagem que já estava muito presente na mente de Tolkien e que ele esteve sempre sempre a desenvolver por isso pessoal eu espero mesmo muito muito que tenham gostado e se ainda não o fizeram deixem like no vídeo comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal deixar aí em baixo também um valor de mais um obrigado e também nos podem seguir pelas nossas redes sociais ou seguir também o nosso site www.tokentalk.com.br para além disso também nos podem ajudar comprando através dos nossos links da Amazon ou comprando através da nossa página do Submarine por hoje ficamos por aqui eu espero muito tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho